Hoje, a simetria e as cores quentes de Bali no verão 2014, Animale. DBH, cristais e transparências pontuais na linha Noite da Vivaz. Com influência Halloween, é Lino Vila Ventura, inverno 2013. Vamos a Paris, é o Pret-a-Porter Chanel, inverno 2014. E olha o Serginho conferindo a Fashion Week, look, produção total pra Fashion Week ou de modo geral, balada e festa, é isso aí? Acho que tudo. Chama DNA Tour, ou DNA Tournée, ou DNA Tournée, tá fácil. Natália, dá um look na Natália. Como atriz, como pessoa e como formadora de opinião, porque o que ela vai vestir, querido, todo mundo vai querer. Não, o que tá me consolando é que todo mundo sai assim um dia, né, com esse cabelo pra cima.